Senhoras e senhores, um sabadão épico, simplesmente épico, com ninguém mais, ninguém menos que ele, Maurílio da Vardal. E olha que olhar, e olha o olhar de quem sabe, o olhar de quem sabe. Senhoras e senhores, estamos nesse tempo de biodiesel, hoje esse vídeo estamos gravando uma quarta-feira, amanhã será a live da Vardal, mas vocês vão assistir esse vídeo sábado de manhã, ok? Vamos fazer algumas ilustrações do que vocês assistiram, sábado à noite na live, com o Maurílio aqui, preparamos aqui algum ensaio para vocês entenderem, ele vai explicar várias situações com biodiesel real, com contaminação real, beleza? Beleza, Maurílio? Então, obrigado aí pela oportunidade aos inscritos, bastante pergunta aí, gerou toda uma dúvida a partir do dia 1º de março, onde subiu de 12% de biodiesel para 14% de biodiesel nos dias S10 e S500. E aqui eu vou ilustrar, junto com o Netão, deu essa oportunidade para a gente, vamos ilustrar um pouco o que acontece no tanque, o que acontece no tanque das caminhonetes, tanques de caminhões, maquinários agrícolas, tá? Vamos fazer só uma demonstração aqui, Netão? Aqui eu tenho um diesel, Esse diesel aqui, isso, esse diesel aqui, já apareceu em vídeo de sabadão já, eu tirei de um tanque de caminhonete e coloquei o Max S10 aqui dentro. Aí no final a gente olha aqui, até no vídeo aqui eu consigo ver, Maurílio, ele está límpido, o diesel em cima está limpo, mas aqui embaixo acumulou tudo que tinha de contaminação, desceu aqui. Então qual que é a vantagem, Maurílio, aqui? Qual que é a vantagem para o consumidor que vai botar o Max S10? Explica para nós, Netão, o que aconteceu aqui? O aditivo, ele decantou toda a sujeira, ele decantou a sujeira, decantou a água, certo? E está tudo aqui embaixo, está tudo aqui embaixo, tá? E aí essa sujeira aqui, o que vai acontecer com a caminhonete? O filtro, o filtro vai parar essa sujeira aqui, ou vai acusar a troca de filtro. E isso daí eu aprendi com o Netão, viu, inscritos? Fazer limpeza de tanque de combustível periodicamente. Nós acabamos de verificar um tanque aqui do Arraio Lux, e justamente estava com sujeira, coletamos um pouco aqui, que vamos fazer esse mesmo processo também, tá? Mas dependendo do grau de sujidade do sistema, você precisa fazer uma limpeza mecânica do tanque, tá? Seja tanque aéreo, seja tanque da caminhonete, ou tanque de caminhões ou máquinas. O que o aditivo faz? Ele separa, Netão, nada altera a física. Diesel é diesel, água é água, sujeira é sujeira. E dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não tem como. O que ele fez? Ele decantou tudo, e Netão, o filtro está lá para isso. Os engenheiros que projetam um motor, eles sabem que precisa de um filtro de combustível, para separar a sujeira. Nós falamos na química, Netão, em duas naturezas, que nós precisamos tratar o combustível. Uma, natureza física, limpeza de tanque, filtros, troca periódicos de filtro. Outra coisa que eu aprendi com o Netão, hein, inscritos? Filtro bom dura pouco. É bem legal isso aí. Porque é a natureza física do diesel que você está tratando. Você está separando a sujeira. O sistema de alimentação está trabalhando em perfeito estado. E outra natureza que precisa ajustar no diesel e tratar no diesel, é a natureza química. Ou seja, separar toda essa sujeira, Netão. Se você olhar essa amostra, a sujeira está misturada. O aditivo vai separar a sujeira. Aqui você vê que está opaco, bem turvo. E aqui está bem líquido. É isso aí. Lembrando que isso mesmo estava dentro do tanque de uma caminhonete. Isso. Dá para ver a diferença aqui. Mas vamos lá. Muito bom, Manu. O aditivo vai fazer a limpeza na natureza química. O que é essa natureza química? Separar toda a sujeira, separar toda a água, porque a água está presente no diesel, pela higroscopicidade do diesel, ele absorve, ele chupa água para ele. Agora rasgou o vernáculo aí. Então ele vai separar essa sujeira. E aí o seu sistema de injeção, o seu sistema de flauta, sistema de bomba de alta, bicos injetores, válvulas, câmara de combustão, vai trabalhar limpo. Por quê? Porque além de ele separar toda essa sujeira conforme nós vimos aqui, o que ele faz? Ele também vai ter o efeito detergente, vai ter o efeito dispersante, vai ter o efeito antioxidante. Ou seja, se o diesel ficar parado por um tempo aí, até 180 dias, você está protegido tranquilamente com o seu diesel parado na caminhonete ou máquina, tá? Então isso aí justamente, nós temos essa limpeza que o aditivo faz, que é a limpeza da natureza química do diesel. Então temos que preocupar com filtros, com limpeza e cuidar dos nossos tanques, principalmente filtro. E também aditivar com aditivo de qualidade, então a Bardal fez 70 anos de mercado, então justamente nós conseguimos aí provar a qualidade com nossos produtos em longas datas. É o que eu falo, é o que eu digo. Nós estamos num mercado que tem muita marca que entra e sai, entra e sai, certo? E qual que é aquela que está sempre ali agarrada na orelha? Bardal. Então vamos lá. Tem 70 anos aí, vamos ter um renovo aí de embalagem, tá? E aí outro teste legal, né? Essa palavra que o senhor usou, Maurício, dispersante. Dispersante. Vamos ilustrar agora aqui lindamente esse dispersante. Senhoras e senhores, vocês vão ver o que é o poder dispersante do Magus S10 agora aqui num teste, certo? Num teste vocês vão acompanhar aqui, vai lá. Então, esse teste é um teste ilustrativo. Teste ilustrativo, senhoras e senhores. Eu tenho a água para simbolizar as peças, tá? E por causa da densidade da boca. Isso, porque se a gente colocar o óleo queimado num óleo diesel, ele vai afundar. Aí você não vai ter o efeito de ilustração. Justamente. Como a água é mais pesada, o óleo vai ficar em cima, certo? Aí você vai entender claramente o que é dispersão num produto como o Magus S10. Ó, óleo queimado aqui. Aqui eu tenho uma borra. Olha lá, a borra aqui. É o óleo queimado. A borra que é criada no diesel, tá? Vou fazer outra aqui, ilustração também, para ficar mais transparente possível. E agora nós vamos medir o efeito dispersante do produto. Ó lá, vamos ali pegando o Magus S10 aqui. Certo. E claro, ó, aqui temos o D600, depois o Mário vai explicar melhor. Mas a gente da camionete é esse aqui, então vamos usar ele. E vou colocar uma gotinha do produto, ó. Ó lá, pera aí, Bari, pera aí. Deixa eu filmar aqui. Uma gotinha. Olha lá, que lindo, hein? Olha isso aí, senhoras e senhores. O que é sujeira maior? O filtro está lá para isso. Para segurar essa sujeira maior. O que é sujeira menor, ele quebra em micropartículas. Se você olhar aqui do lado, você vai ver um monte de bolinhas. Ele quebra isso daqui e manda tudo para o escapamento. Tá? E o que é sujeira maior, para no filtro. Vou fazer outro teste de novo. Deixa eu pegar aqui, vai. Olha aí. Uma gotinha do produto, ó. Uma gota, senhoras e senhores. Tá. Uma gota. Uma gota do produto. Olha lá o que o Mário falou. As sujeiras maiores estão agrupadas, separadas do combustível. E as menores do cantinho ali, ó. Que se transformam em fuligem no escapamento. Ou seja, se eu pegar esse diesel aqui, né? Então, ele está límpido em cima. Ele decantou toda a sujeira, certo? Se esse diesel tivesse em agitação no tanque, ele pegava essa sujeira grossa e ela ficava no filtro. A sujeira que muitas vezes está aqui, que passa pelo filtro, o efeito dispersante dele, o próprio efeito detergente dispersante do produto, ele joga tudo para o escapamento. Muito bom. Tem clientes nossos que muitas vezes, principalmente caminhonetes onde nunca utilizou aditivo, e utiliza S500, que o sistema fica muito carbonizado, e aí principalmente nas trocas de marcha, sai aquela fumaçona preta, né? E eles começam a utilizar esse aditivo, eles percebem que no começo a fumaça até aumenta um pouco, porque é o produto fazendo a limpeza. Depois essa fumaça desaparece, tá? Então, isso é bem importante. Isso é importantíssimo. É, porque aí a fumaça desaparece, porque aí o sistema já limpou. Quando chegou o combustível aditivado nas bombas dos postos, eu era frentizo na época. Teve um treinamento que muita pessoa que colocasse o combustível aditivado sentia essa diferença. O carro poderia começar a falhar, fumaciar, mas com dois, três tanques, ele iria limpar o sistema. Ele iria limpar todo o sistema. É verdade, isso é verdade. Muito importante. Agora, Maurício, vamos colocar aqui dentro. O D600, só se arrematando, então, o D600 é para tanque aéreo, tá? Esse aqui é um abactericida, fungicida, e também aditivo e protetivo, tá? Para grandes quantidades de diesel, tá? Ele é o mesmo Max S10, Isso, só que ele é bem concentrado. Hiper concentrado. Isso aqui nós vendemos muito para tanque aéreo de fazendas, transportadoras, onde tem um volume gigantesco de consumo de combustível, tá? Certo. Mas a mesma eficiência... E aí agora, vamos pegar aqui, só vamos pegar aqui, ó, é obviamente, é claramente que você vê a opacidade desse líquido aqui. E esse aqui é um diesel S500, tá? Vamos pingar aqui o S10 dentro. Vamos colocar aqui, e lógico, ele demora um período para decantar toda essa sujeira, tá? Nós vamos fazer uma cena pós-crédito depois com ele. Isso, bem legal isso daí. Vamos deixar aqui, vamos fazer uma cena pós-crédito. Colocar um ml. Que, obviamente, ninguém... Ó, essa, esse conta-gota tem ml, tá, senhor? Então, eu vou botar ali uma quantidade. Fica um ml só para... Isso. Para a gente fazer o teste, tá? Esse, esse... E, obviamente, quando você abastece, você não gasta o tanque instantaneamente. Você gasta três, quatro dias. Um dia inteiro, se você viajar, enfim. Então, existe sim, esse tempo hábil de decantação, beleza? Maurílio, fiz o seguinte, ficou nota 10 essa ilustração agora aqui. Vamos partir para as perguntas que eu separei para você responder nesse sabadão, beleza? Vamos lá. Tudo anda bem com o bardão?